Jesus, Filho de Davi Olha para mim, olha para mim Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, o que eu posso fazer por você? Ver os teus milagres e te adorar, 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 e te adorar. É preciso ter coragem, pra lutar e vencer, esperar a hora do milagre acontecer. Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, eu quero ter Tua glória, ver Tua paz, ver Tua beleza, Tua santidade, ver Tua grandeza, ver Tua vontade, ver Tua bênção, Ver os teus milagres e te adorar, e te adorar, e te adorar, e te adorar. Jesus, Senhor, meu Mestre, te fez, Senhor, só pra Te adorar. Eu quero ver Tua glória, ver Tua paz, ver Tua beleza, Tua santidade, ver Tua grandeza, ver Tua bondade, ver Tua bênção, ver os Teus milagres, e te adorar, e te adorar, e te adorar. Jesus, Senhor, meu Mestre, te fez, Senhor, só pra Te adorar. Jesus, Senhor, meu Mestre, te fez, Senhor, só pra Te adorar.